Gente, vamos falar da Fernanda um pouco, cara? A Fernanda, ela tá se destacando aqui fora, desde o último Sincerão, né, e por conta da questão da Alane, a maneira que a Alane levantou ali algumas pautas meio complicadas e tudo mais ali dentro do BBB, nisso acabou dando uma força pra Fernanda, pela maneira como a Fernanda rebateu ali, né, as acusações da Alane e da Beatriz também, então meio que a Fernanda meio que foi um nome em destaque nessa semana, acabou ganhando seguidores, acabou ganhando um VT especial lá, tudo por conta do Sincerão, da maneira como ela respondeu ali as questões vindo da Bia e vindo da Alane em relação ao comportamento dela lá na casa, né. Só que também a Fernanda, ela passa do ponto, ela fala merda, ela é preconceituosa ali em alguns momentos, em algumas falas, então existe uma coisa meio dúbia ali em relação a Fernanda, que é uma coisa, galera aqui fora, quando começa a gostar da Fernanda, a Fernanda vai lá e fala uma merda lá dentro, sabe, então tá tendo essa coisa, sabe aquele favorito meio vilão? Então, aquela pessoa que a galera tá gostando aqui fora, que tá se destacando, mas ao mesmo tempo também fala merda em alguns momentos, basicamente isso, tá? E olha isso daqui, gente, Fernanda ameaça agredir Beatriz no BBB 24, eu vou dar um soco na cara dela, né, bem que a galera fala, gente, que a Fernanda é o Rodriguinho de saias, e de fato é, por isso que eles são tão conectados ali dentro, porque existe uma semelhança entre eles, eles se encontram nesse lugar de escrotidão, que eles às vezes ficam compartilhando assim, compartilham muito da mesma opinião furada, da mesma ideia errada, Fernanda e Rodriguinho. Olha isso, Fernanda deixou claro para seus aliados que não tem paciência para Beatriz Reis no BBB 24, A confeiteira, que protagonizou o embate direto com a vendedora no último Sincerão, fez ameaças contra a Paulista ao ser cogitada para fazer dupla com a rival no Castigo do Monstro. Eu vou dar um soco na cara dela, disparou. Claro, gente, que ela não vai dar um soco na cara da Beatriz. Aqui, no caso, eu acho que ela não, no contexto da coisa e tal, eu acho que a Fernanda só mesmo jogou um comentário infeliz, sabe, Ah, vou dar um soco na cara dela. Diferente do Rodriguinho, que ele fala sério, ele não vai fazer também, né, mas o Rodriguinho fala, Se ele vier, eu vou dar um soco na cara dele, o Davi, né, ele falou muito sobre o Davi, o Rodriguinho, sobre agredir o Davi, né, ele falou muito sobre isso. Já a Fernanda, que eu não acho que ela tá falando sério, acho que é num deboche, mas é aquela brincadeira que não é legal de ser falada dentro de um BBB, né. Olha, em conversa com o Bin Laden e Pitel, no quarto Gnomo, sempre, né, com a Pitel, né, Fernanda foi avisada sobre a possibilidade de fazer par com Beatriz no Monstro. A eventual chance disso acontecer já deixou, né, Fernanda fora de si. Se você botá-la comigo, eu vou embora desse programa, porque eu vou dar um soco na cara dela. Soltou na lata. A ameaça deixou o funkeiro e assistente social indignados. Para, meu Deus do céu, pediu a Pitel. Ó, PQP, disse Bin Laden. Eu não vou aguentar, disse Fernanda. Eu falei ao vivo que eu corto o meu braço e você quer me colocar do lado dela, né, Fernanda falou. Certo? Então tem aqui o vídeo da Fernanda. Durante a Dinâmica do Sincerão, na segunda-feira, Fernanda afirmou que não tem o menor apreço por Beatriz Reis. Com relação à sua alegria, seu jeito, isso é você. Não me incomoda real. Eu acho que você é invasiva em alguns momentos, mas aí também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto. Eu sempre me afasto de você, disse a Fernanda para a Beatriz. Tem um filme chamado 127 Horas de 2010, que o cara agarra a mão... Gente, isso daqui é interessante, tá? Isso daqui é interessante. Esse filme, muitas pessoas já me falaram desse filme, é uma história real, mas, né, não assisti ainda, mas achei interessante essa analogia aqui da Fernanda. Ó, tem um filme chamado 127 Horas, que o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse a mão agarrada com você, não iam ser 127 Horas. Eu ia arrebentar a minha mão em 5 segundos, porque eu não quero ficar perto de você, disse Fernanda. Ainda assim, ela afirmou que o jeito de Beatriz não a incomoda. Ó, não me preocupo com você, nem com ninguém aqui. Eu me preocupo em ganhar prova, e foi assim que eu cheguei com esse colar. E você pode ganhar da próxima vez, só que você precisa começar a ganhar para me incomodar. Enquanto você não ganha nada, você continua sendo nada, disse a Fernanda aqui, né? O embate fez com que Fernanda se tornasse opção de voto direta para Beatriz, né, que a acusou de ter seguido um roteiro feito por Rodriguinho na dinâmica. Se eu pegar o líder, além de eu pautar o que eu já pauto dela, ó, e se ela fizer mais alguma coisa pra mim, eu vou falar, eu vou dizer. Você não é nem mulher pra se posicionar. O Rodriguinho te passou o roteiro. Olha isso, e além disso, você falou merda em cima do roteiro, disse a sister. Então tá aqui a treta, né? Isso acabou fazendo com que a Fernanda ganhasse bastante ponto, gente, aqui fora, porque a Beatriz, ela costuma muito acusar as pessoas de se incomodarem. As pessoas se incomodam com a Beatriz, com o jeito da Beatriz. E aí a Beatriz, ela vai pra um lado de que as pessoas estão incomodadas com a felicidade dela, com o fato dela ter muito brilho, dela ser muito radiante, e dela ser muito feliz e muito autêntica e tudo mais. E meio que não é isso, entende? É porque irrita mesmo aquela pessoa que fica falando alto o tempo inteiro, aquela coisa. Só que eu nem acho a Beatriz essa pessoa invasiva, igual a galera fala. Então pode ser que tenha um pouquinho ali, sim, do incômodo com a felicidade dela. Eu acho que isso pode acontecer. Porque a Beatriz não é aquela pessoa de ficar gritando e falando alto o tempo inteiro de maneira inconveniente. Igual a Ivy era lá no BBB20, mas quem teve também que era assim. Sabe aquela pessoa que você tá assim só querendo dormir, só tá querendo ficar ali de boa, quietinho e tal. E tem aquela pessoa falando super alto do seu lado, sempre alegre, sempre muito explosiva e tal. Sempre naquela energia toda desproporcional, às vezes por um determinado momento. Eu não vejo isso na Beatriz, mas então eles colocam a Beatriz nesse lugar como se ela fosse uma pessoa extremamente cansativa o tempo inteiro. E eu não acho. Ela se joga nas festas. Na hora de um jabá, ela vai lá e faz o jabá, ela faz uma publicidade. Ela faz isso. Só que eu não acho que ela é desproporcional. Eu não acho que ela fica fazendo isso o tempo inteiro. É só num contexto que faz sentido ela ser daquela forma. Então tá aí. E a Fernanda acabou ganhando um destaque muito grande, porque no último jogo da Discord ela acabou falando. Falando assim, cara, pra você começar a me incomodar, você vai ter que começar a ganhar prova. Porque eu não me incomodo com a sua felicidade. Me incomodo com o seu jeitão mesmo de ser meio chato da coisa. Mais ou menos isso. Fernanda sabe usar bem as palavras para se defender e justificar. Ela é muito venenosa e sente prazer em humilhar. Não gosto desse jeito da Fernanda, de ser Dulce Gomes. Pois é. E a Fernanda também rivaliza um pouco mulheres. Isso daí é fato. Ela rivaliza. Ela vai falar de uma mulher. Ela fala do corpo. Ela se incomoda quando uma mulher é mais bonita. Existe sim. A Fernanda tem essa rivalidade feminina. Ela fala umas coisas meio machistas e tal. Que você fala, mano... Então, a Fernanda, ela é meio que aquela vilã que a galera tá gostando. Mas assim, a qualquer momento ela pode escorregar e a merda ser grande. Tá certo? Ó, tá mostrando aqui eles arrumando a casa agora. Ó, a Pitel. Arrumando ali a casa depois da bagunça que fizeram ali o Marcos Veras ali com o convidado. Olha lá, gente. Deixaram pra eles arrumarem. O Davi ficou pistola hoje à tarde. Falou, é a gente que vai ter que arrumar hoje isso daqui. A produção que foi lá, fez toda uma bagunça pra eles ali limparem de alguma forma, né? Vamos lá. Ó, a Fernanda não gosta de mulheres. Tem inveja de todas por qualquer coisa. Só anda com homens e adora ficar se esfregando neles e fazendo carinho. Que nojo, disse a Andréia. Essa parte, essa parte aí eu não vou entrar não, tá? Se elas ficam se esfregando em homens, isso daí eu não reparei isso. Confesso que eu não reparei. Mas sim, a questão da rivalidade de mulheres ali. Que assim, é pesado a gente falar de inveja. Mas que beira, né? Que parece muito inveja. Realmente isso acontece de vez em quando, tá? Olha só. Amo Beatriz do jeitinho que ela é, disse esse Moraes. Deixa eu beber minha água.